Hoje, quando eu entrei na minha conta, percebi que algo não tava certo. Todos os meus níveis foram resetados, e a minha conta tava impossibilitada de usar fruta. Eu não tinha mais nenhuma fruta, e agora eu simplesmente preciso recuperar todas elas. Só que pra isso, eu vou ter que derrotar todos os bosses que existem no Blocks Fruits, e eu só posso fazer isso utilizando a minha espada. Eu vou começar da pior espada do jogo, até chegar na melhor. E todo boss que eu derrotar, a minha espada vai evoluir. Será que a gente vai conseguir recuperar as nossas frutas? É o que a gente vai descobrir. O level do primeiro boss do jogo é o 25, que no caso é o Gorilla. Então, caso eu estivesse level 25, eu teria 75 pontos, que era o que eu poderia gastar. Eu poderia escolher entre, por exemplo, colocar 25 no soco, 25 na defesa e 25 na espada. Mas, né, como a gente é mais ousado, eu simplesmente vou colocar 50 na espada, eu vou colocar 10 na defesa e o resto eu vou colocar no soco, tá? Pra gente poder ter um passo a mais. Então, eu acabei gastando aqui os 75 pontos que eu poderia gastar. Ou seja, seria como se eu tivesse level 25. E agora eu tenho que tentar derrotar ele, utilizando apenas a nossa katana. Será que a gente vai conseguir? Nossa senhora, não dá nada de dano. Que vergonha, toma. Pelo menos, a gente tem um haki da observação que ajuda a gente, né? Então, pra poder usar esses ataques iguais que eu tô usando, vai ser de boa. Mas, ó, Gorilinha, eu não tenho nada contra você, mas, cara, eu simplesmente preciso te derrotar. Ih, é só usar o haki. Não! Ai! Dá pra gente correr? Nossa, calma. Eu não vou falecer pra você. Toma! Ah, e agora já foi. Primeiro boss derrotado. E esse foi o primeiro dos 25 bosses que ainda existem espalhados pelo Bloxfruits. E até o final desse vídeo, a gente vai derrotar todos. Então, já deixa o seu like e comenta aí qual sua espada favorita. O próximo é o Bug. E eu já tô com a Dual Katana, que é a espada que a gente consegue após aquela katana. Na verdade, tem o Kutiles, né? Mas, a evolução dela seria essa Dual Katana. Então, a gente já vai chambrar aqui o nosso querido Bug. E, cara, eu simplesmente esqueci que eu poderia gastar os meus status. Pera, que level que ele é? Ele é 55, né? Então, a gente pode gastar aí mais 35 levels pra cada um. Então, eu vou colocar 35 levels pra cada coisa aqui. E é isso. Vamos embora. Você achou que você iria escapar de mim, ô Bug, ô palhaço? Então, já toma. A gente tem que tomar cuidado, porque ele tá com a fruta dos cortes. E, cara, é meio ironia, né? Fruta dos cortes do pedaço. É meio ironia ele tomar dano de espada, né? Já que, tipo assim, a fruta dele é imune a isso. Mas, tudo bem. Com a minha... Com o meu hack do armamento, com as coisas que eu já tenho, já fica um pouco fácil. Então, esses bosses aqui, em teoria, não é pra me dar tanto trabalho. Mas, mesmo assim, qualquer vacilada minha, eles podem me derrotar. Não vai achando que a vida tá fácil, não. Então, vem pra cá, ô Bugzinho. Aqui, ó. Nossa, ó. Eu tô falando, eu tô falando. Já sei o que eu posso fazer. Eu posso ativar e posso sair arrebentando aí na porrada. Toma, Bug! E o próximo é o Yeti. Só que a nossa espada é o Cutelo. E pra não me confundir agora das próximas vezes, a gente sempre tem que lembrar que a gente começa com 1 de level. Então, no caso, pra eu colocar o soco igual ao do Yeti, eu teria que conseguir 100. E ele é level 110. Então, seria 111. Então, pra ficar igual, eu vou colocar 60 aqui, pra gente ficar level 111. Vou colocar aqui também na defesa. E na defesa ainda ficou faltando 5 aqui. E agora, eu vou colocar o resto que falta aqui no nosso queridão. Então, aqui eu já vou colocar mais 5 pra ficar igual. E aqui seriam 20 levels. Então, pronto. A gente tá level 111, como se fosse pra... Na verdade, a gente tá level 110, tá? É que a gente sempre tem um level a mais. Então, ó. Yeti, não tenho nada contra você, meu chegado. Mas a gente vai ter que te derrotar. Eu nem lembro o que que o Cutelo... Nossa, o Cutelo, tipo, literalmente faz a mesma coisa que a Katana. Ó, eu já vou ativar aqui, ó. A minha raça. E daí, eu já pego ativo o Haki, ó. Ah, eu não vou ficar perdendo tempo aqui, não. A gente aqui é na velocidade, ó. Ficar girando em torno dele, que isso aqui também funciona. É, só que isso daqui é meio triste, né? Vou usar o meu Z, porque pra poder correr, eu acho que é melhor. Eu não posso ficar vacilando muito. Eu não tenho nenhum item. Deixa eu ver. Não, eu não tenho nenhum item na minha conta. Então, também a gente não tem nada pra poder auxiliar. Tipo, uma capa, não tem nada. Mas tudo bem, né? Ó, eu já voltou a habilidade da minha raça. Então, eu posso chegar perto nele e já, assim, a habilidade da minha raça, ela me ajuda a tancar mais dano. Então, assim, eu recebo muito pouco dano quando aquilo ali tá ativo. Então, vale a pena. Opa, usou a habilidade à toa. Já vou segurar a corrida aqui. Quando ele terminar, já vou chamar na ability. E, ó, o cutelinho dá dano. Eu, pra ser bem sincero, acho que de todas essas esquadras iniciais, a minha melhor que tava era a Katana. Porque a Katana, eu fiz upgrade nela. Inclusive, é uma das coisas que eu preciso fazer aí, mas, né? Ainda bem que é bom que a gente, mano, realmente, eu jogo e testo todas as espadas. Eu não lembro exatamente se todas as minhas espadas, elas estão com as habilidades desbloqueadas. Se uma não tiver, eu já tô lascado, né? Pelo menos, isso mostra que eu sempre tenho que ter as coisas upadas na minha conta. E eu acho que mais uma habilidade e você já era, Yeti. Adeus, meu amigo. Levels colocados. E, cara, o que é legal que eu tava... Ah, a gente tá com a Mace. Isso daqui, tipo, seria, tipo, a arma do... Do... Como é que é o nome do bichão? Do Kaido? Uma coisa que eu acho que talvez poucas pessoas... Nossa, mano, ele dá, tipo, um batidão no chão da hora, véi. Eu acho que é uma coisa que poucas pessoas sabem. Mas é que, tipo assim, o primeiro mundo é o lugar que mais tem boss, sabia disso? Tipo assim, o primeiro mundo é o mundo que mais tem boss. Cara, eu gostei da Mace. Esse batidão no chão é muito top. Ó, caramba, véi. Ela não era assim não, mano. Começou a ficar assim por agora, né? Nossa, não. Calma, calma, calma que eu tô vacilando. Calma, desviar aqui. Toma. Eu tenho que tomar cuidado, guys? Senão eu vou morrer, mano. Tava achando que eu era o Hulk ali. Pega, tava achando que eu tancava Deus e o mundo ali. Quase, quase fui de fita, véi. Tá, agora voltou aqui o negócio. Eu posso extrapolar um pouquinho. Eu acho que agora eu derroto o X e o Z. Derrotado. E a gente até ganhou o casaco, mas eu não equipei. Nossa, e agora o salto de nível é muito grande. 220. Uma coisa que é legal, a gente... 210. Tá, uma coisa que é legal que a gente pode falar aqui do nosso queridíssimo primeiro mundo. Cara, tem muito boss aqui, ok? É... E uma outra coisa é que basicamente todas as espadas, elas só têm apenas duas habilidades, tá? Elas nunca vão ter mais... Nossa senhora, mas só isso de dano? Poxa. Aí é meio triste, hein? Derrotar o boss apenas com isso. Mas pelo menos a gente tá com a vida mais recheada, tá ligado? Mas é que nem eu tô falando, tipo... Isso que ela é... Nossa, ela tá dando um negócio no chão. Cara, isso é bem bom pra ficar podendo bater nos outros igual eu tô fazendo aqui agora. Mas é como eu tô falando, rapaziada. É... As espadas, elas só têm duas habilidades. Isso é uma coisa boa e uma coisa ruim, né? Porque, tipo assim, usar só ela é meio complicado, né? O legal é que as espadas, elas têm sempre esse terceiro hit que é mais diferente, tá ligado? E o primeiro boss já... E o próximo aqui agora já é o Arden. Nossa, e eu não... Nossa, mentira que eu não tenho todas as habilidades, véi. Nossa, eu tô lascado. Não sabia que eu não tinha todas as habilidades aqui. Deixa eu já ativar aqui, ó. Nossa, mesmo com a raça ativada dá muito dano. Eu tenho que tomar cuidado. Isso aqui vai ser rolê. Eu tenho medo de não ter tudo em todas as espadas. Aí é complicado. Mas, assim, usar só a espada é bem difícil. Porque é sempre bom você ter, tipo assim, a espada e a fruta como complemento. O complicado é que você não consegue, tipo, opar os dois. Dá bastante dano na espada e dá bastante dano na fruta. Ah, dá pra ser híbrido. Mas, gente, híbrido, na minha opinião, não vale muito a pena, tá ligado? Não é um negócio que, tipo assim, que compense. Então, eu, minha opinião, eu prefiro focar em uma das coisas. E aí, tipo, você comba, sabe? Tipo, a espada, você comba junto com a fruta pra, tipo, usar os stunts da espada. No caso, essas daqui, que é, tipo, katana, elas não têm aquele terceiro hit mais agressivo. Tipo, elas não são espadas muito pesadas. Mas, mesmo assim, Warden, ó, tu já vai de valo. Aqui, eu me lasquei grandão. Aqui, mano, eu tô rascado. Eu vou ter que usar o pipe pra derrotar o Doflas, cara. Nossa, mano, o que eu vou fazer com o cano, cara? Ai, mano. Nossa, ainda bem que dá pra desviar, né, velho? Eu não vou poder ficar aloprando muito, não. E o problema é que eu tô, tipo assim, um pouco invulnerável por causa da outra luta. Por quê? Porque eu já comecei com menos vida, porque eu sou impaciente. E o meu haki da observação não tá com todas as esquivas. Porque eu já gastei as esquivas com os outros NPCs ali, com os outros boss. Mas vai dar certo. Ainda bem que o Doflamingo aqui, ele não tá com a fruta despertada. Se ele tivesse, aí a gente tava lascado. Não tem jeito, tá? A espada tem que ser assim. Se a gente ficar, se eu ficar tentando rodopiar em volta dele... Ai! Nossa, se eu ficar tentando rodopiar em volta dele, tem chance dele me combar igual ele e combou ali. Isso que é o complicado. Às vezes, o mais complicado não é nem a habilidade dos próprios bosses, mas sim eles conseguirem grudar em você e ficar dando ataque básico. Tipo, soco, estilo de luta, essas coisas. Porque é isso que faz... Mano, você toma muito dano. Ele vai usar habilidade, já esquivei. E é isso. Eu tenho que dar mais ou menos uns 2, 3 hits nele e ficar tentando esquivar da habilidade, ó. Nossa, aí foi doído, hein? Ele vai usar habilidade. Errou. A gente já tá começando a te entender mais ou menos como tu funciona, viu, Doflinha? Vai, falta pouco. Será que a gente, pelo menos, vai pegar 50 de maestria no cano, velho? E... Vamos ver onde vai chegar. 34, 30... 41? Não foi. E o nosso próximo colega tá aqui, ó. Já vamos chambrar ele. Cara, tomar cuidado. Porque, pelo menos, essa espada do Warden parece que pega de longe. Esse almirante aqui, que é o almirante de magma, que tem essas habilidades que machuca. E eu ainda, pra acompanhar, né? Pra ser um cara legal, eu simplesmente não pei também essa espada, né? Tô vendo que eu sou um... Opa, já vou correr aqui. Ah, tá. Não me acertou, não. Eu vi que eu sou um péssimo espadachim, né? Se ter maestria de espada... Tipo, se maestria da espada... Minha vida dependesse da maestria das espadas, eu tava é morto. Só que eu tenho que tomar cuidado aqui, ó. Pra se não, ele já falha... Mas também, gente, pra maestria dessas espadas aqui, eu só tenho, tá ligado? Agora, maestria já é outra história. Mas, ó. Rapaz, não deu pra tu não, viu? Cara, essa daqui é uma das espadas mais louca que tem, tipo, diferentona, tá ligado? E a gente já tá até aqui embaixo do oceano pra poder derrotar aqui o nosso queridíssimo, ó. E digno mesmo, o Fishman Lord. Esse aqui é um pouquinho problemático aqui, né? Ele até tem uma espada aqui, muito das brabas. E o problema maior dele é que ele tem duas vidas, né? Ó, agora já ativou a segunda. E a gente tem que tomar cuidado, porque eu tenho que lembrar que eu tô level 425, né? Tipo, tá 2.441? Tá, mas meus status aqui, ó. Porque tem gente que vai falar que eu tô roubando, tá? Eu upi um pouco a mais. Não, eu falhei na missão! Vai tá ali, tá? Vai tá ali. Opa, ninguém viu, ninguém viu, ninguém viu. Foi erro de matemática, mas ó. Mais um hit do bichão aqui, nós vai de vala, hein? Deixa eu desviar. Desviei. Agora... Ai, ele desviou. Agora tu já era, papai. Eu só não tô entendendo muito essa lógica, né? Tipo, a gente foi daquela espada, agora passou o Kane? Ok, né? Deixa eu já ver o que que... O que que ela faz aqui, qual que por dentro... Gostei? E antes que vocês reclamem, tá? Dessa vez eu tô com 15 pontos a menos pra derrotar o Ice, porque é bem mais difícil que aquele cara lá. Então, ó. Já toma aqui. Nossa, ativei a minha habilidade no tempo errado. Então, ó. Já toma aqui. A gente tem que usar as habilidades e usar os ataques básicos, cara. Senão, a gente nunca vai conseguir, tipo, derrotar as coisas com a espada. Porque a espada tem que ser assim! Mano, tem que ser... Bagulho louco. Pronto. Nossa, mas se for muito louco, você vai morrer, velho. Não faz isso, não. Toma. A gente conseguiu derrotar? Boa. Tem alguém que gosta bastante da gente, né, mano? Colocaram logo da Bizento pra gente poder enfrentar o Enel. E olha, pelo que eu tô entendendo, acho que eles estão colocando... Não por... Nossa, essa daqui... A Bizento tá braba, tá? A Bizento tá braba, tá? Eu acho que ele tá por ordem de espada mais forte de cada mundo. Não sei. Bom, eu acho que é isso, né? Deixa eu usar a habilidade de tomar cuidado, porque vocês estão ligados, né? É Neozinho de cria. Esse aqui o bicho é... Tem que tomar cuidado. Cara, esse terceiro ritão é muito bode. E tem que tomar um pouco de cuidado. Fica dentro do círculo, beleza. Eu tenho que tomar muito cuidado, mano. Porque ele pode acabar, tipo, assim, né? A gente, a partir de agora, qualquer boss que a gente descuida é muito perigoso. Deixa eu dar um terceiro ritão. Opa, errou. Ai, conseguiu acertar, mas beleza. Vai, sobrou terremoto e última habilidade. Vai, Baenel! Acho que agora rolou um pouquinho de azar, hein, mano? Tridente? Mas tá... Nossa Senhora. Aí é... Aí é troi demais, hein? Quando eu ver que ele vai usar a habilidade, eu vou tentar usar a minha raça. Vai ser triste enfrentar o Frank só com esse tridente, tá? Deixa eu usar isso aqui já. E não tem muito que a gente possa fazer, não. A culpa é minha, né? Por não ter pegado mais maestria. O Frank aqui vai ser os duro de ruer, hein? Nossa, ele conseguiu me acertar, mano. Tá, deixa eu tomar cuidado, porque mais um ri dele, assim, pega em cheio, já era pra nós. Ai, caramba, que susto. Nossa, ainda bem que eu usei a habilidade da raça. Nossa, calma. Tá, deixa eu desviar, que agora eu tentar usar a minha habilidade vai ser perigoso. Tá, pra longe. Desviei. Habilidade. Acho que agora vai, hein, ô Frank. Nada contra você, mas é que é assim, né? Coisa acontece. Então, torne. E agora a gente tá com a Twin Hunks, que seria o Gancho Gêmeos. Na minha opinião, é uma das espadas mais da hora que tem. E eu já tô com tudo igualzinho aqui. O Diamond, que é o primeiro boss do segundo mundo, né? E pra variar, a gente não tem todas as habilidades beiradas, né? Mas quem se lasca é a gente? Não tem problema. Uma coisa que eu percebi é que esse hacke aqui tá meio bugado, né? Ó, mas dá dano. O negócio ali é meio fortinho, hein? Mas, tipo, mano, o azul da espada tá mais escuro que o negócio ali. Sei lá, tá meio louco, né? Mas, ó, cara, coisa boa, hein? Se esse furacão ficasse mais tempo, aí o negócio ia ser filé demais. Mas, cara, o Diamond é tão cocôzinho que chega até da dó, mano. Ele não tem umas habilidades muito massas, tá ligado? Então, né, derrotar ele vai ser o menor dos problemas. A gente já vai aqui, ó, no Chesquedele. E agora vamos de Jeremy, né, mano? E a gente tá com a Jitte aqui, né? A gente não tá nem... Ai, eu tenho que ler. Eu sempre esqueço, né? Eu tô vendo que eu vou acabar me lascando por causa disso daqui. O bom é que é level 850. Então, ó, quando você quiser ir tentando me derrotar... Aí, ó, eu vou evoluindo aqui, ó. Que eu vou ser insignificante pra mim, entendeu? Essa é a espada que a gente tá usando. É a espada do Smoke. Então, assim, ela... Nossa! Ela é uma espada que era pra ser da hora, né? E ela tem até os poderes do Smoke, ó. Toma fumaça. Eu só não tenho a ilusão de fumaça. Porque eu desbloqueei tudo. Eu acho que daqui a uns dias a gente desbloquearia, né? Se a gente insistisse um pouco aí... Nossa, calma. Nossa, calma. Nossa! Eu vi minha... Eu vi minha... Não! Nossa, eu vi minha vida aí, no... Calma. Nossa, eu tenho que tomar cuidado, mano. É esse... Ou ele me irrita ou eu rito ele. Pronto, derrotei. Tchau, tchau. E agora complica mais um pouco. Porque eu peguei a Soul Cane, né? Que seria a própria espada do Fajita aqui. E olha que legal. Eu lá não tenho nada de maestria, mano. E eu... Ah! Nossa. Aí, aí estourou, né, mano? Deixa eu ficar rodando em círculo dele aqui, ó. Até o meu Haki da observação for anunciar. E é, não vai ter jeito. Vai ter que ser no Hit básico, mano. Eu tenho que derrotar o Fajita no Hit. Nossa. Meu Deus. Eu vou ter que... Mano, ele é muito forte, velho. Não tem como, não. Eu não tenho uma habilidade pra usar nele. Tipo, isso complica demais. Se eu tentar chegar perto dele agora, provavelmente eu vou morrer, velho. Deixa eu só dar um Hit pra ele não resetar a vida. E vou ficar correndo de um lado pro outro, assim, pra, né... Ó, agora que deu aqui, ó. Beleza. Deu pra dar mais um Hit. E vai ter que ser assim, cara. Eu não tenho uma habilidade pra jogar nele. Como é que eu vou... Ah, isso que ele ainda não jogou os meteoros, tá ligado? Ih, jogou agora. Só tô falando. Então, corre. Isso aqui machuca, né? Não, se ele recuperar a vida, não vai ter o que fazer, né, velho? Ah, ele começou a recuperar a vida, né? Bom, se recuperou, recuperou um pouco. Mano, que rolê, cara. Eu sabia que com o Fajita eu não podia vacilar, velho. Tem que dar um Hit e correr. Deixa eu sair do outro de perto. Por mais que eu não tomei nenhum Hit ativando a minha raça, é melhor do que acabar falecendo pra ele. Acho que a gente vai conseguir se virar desse jeito, mano. Acho que a gente consegue. Cara, o Hit... Essa Soul Cane dele machuca muito, mas acho que a gente vai conseguir derrotar. Ai, calma. Não se precipita. Acho que só mais um Hit e derrotamos. Só olhou tanto da maestria. E o pior aconteceu. Lâmina da Meia-Noite contra Don Sisney. Doflamingo. Nossa, eu ainda comecei tudo errado. E tipo assim, quem tá ligado, tá ligado que esse Doflamingo aqui é o crime, mano. Vocês já vão entender por quê. Ainda bem que ele errou. E eu tenho que tomar cuidado, porque esse Doflamingo, ele tem uma segunda forma. E essa segunda forma é muito complicada. Todos os mares, existe um boss que tem uma segunda vida. Vocês podem ver que ele é menos resistente do que o Fajita. Mas, você vai ver daqui a pouco, tá? E aí, você conversa comigo. Quando essa vida dele voltar de novo, meu amigo... Aí eu vou dar um TP lá pra longe, porque... Nossa, é isso aqui que é o problema, cara. Ah, aquilo ali é o problema, tá? Como é que eu vou derrotar esse cara, véi? E o pior é que se eu ficar sem bater nele, ele pode revoltar a vida dele, tá? Ó, agora que ele usou a habilidade, vou dar uns três hits nele e vou correr. Nossa, foi o time, hein? Ó, três hits, então. Um, dois, três. Tá, foi necessário. Boa. Cara, e é... Nossa. E essa habilidade... Nossa, ele me usou outra coisa. Ah, é verdade. Nossa, ele tem a... A String... A String V2, né, mano? Ok. Deu pra gente usar o portal, ele usou uma habilidade. Vou dar um hit e vou correr. Ele usou a habilidade de novo. Eu tô sem o Haki, consegui acertar. Foi loucura o que eu fiz. Ativei o Shift sem querer. Vamos embora. Hitei. Derrotado! Eu falo que a vida pega pressas. Porque, cara, simplesmente com o boss que dá mais maestria, eu tô com uma espada que tem 600 de maestria. Olha só, que ironia do destino. Então já vamos... Mano, olha o dano que isso aqui já deu. Já vamos rebentar aqui o Smoke. Cara, o Smoke eu vou fazer diferente. Eu vou simplesmente sair clicando nele, porque, cara, a gente tá com a Rengoku. E ela é muito forte, cara. Ela é muito forte, então já toma. Que aqui, o senhor Smoke. Não deu pra tu. É, senhor Admiral. Sobrou pra você a poli... V2! Sai daqui, bicho! Ah, você tá achando que você é o quê? Tá achando que você é quem? Nossa, o Duck Knock Back. Eu vou aproveitar disso, mano. É, só que eu tenho que tomar cuidado que o homem é ensabuado, né? O homem aqui é forte. Eu acho que se a gente for partir pra Força Bruta, pra ignorância, às vezes é mais fácil do que a gente simplesmente ficar... Eu só não posso ser maluco, Ti, sem o Haki da observação, né? Porque aí a Trijola usou o negócio em mim, aí ele vai errar os ritão e eu consigo bater e arrancar bastante dano. Será que vai dar tempo pra eu falecer? Já foi. Ganhei até a chave da biblioteca, rapaz. Pelo menos o Minha teve que rolar. True Triple Katana contra a Tid. Então, ó, já vou chegar chambrando ele aqui já, sem medo de ser feliz. Já vamos usar as habilidades também. E eu vou tentar derrotar ele o mais rápido possível, antes que ele invoque a Tanajura lá, mano. Vocês estão ligados? A Cobra d'água. Ela mesmo, você é a besta. Então, vamos ver se ele pelo menos não invoca. Nossa, mas isso aqui é machucante, hein? Nossa, eu errei o ataque. Aqui da observação voltou. É, se eu ficar tentando peitar o mundo assim, não vai dar muito certo, não. Se ele invocasse a bicha, eu tô lascado. Vamos lá, a gente tem outro trip, mano, que ajuda já a gente aqui, ó. Ah, ele envolveu a Tanajura, velho. Aqui eu vou ter que dar fuga. Aqui eu vou ter que dar fuga, mano. Ai, deixa eu jogar o furacão nele aqui, ó. E vou ter que ficar por aqui, velho. Será que aqui ela me acerta? Tá, ela foi embora. Eu preciso esperar a minha vida recuperar um pouco. Nossa, já voltei. Deixa eu ir pra longe, tá doido? Tá? Vai, não recupera a sua vida, vai. Tá, deu o gritão. Tá, consegui ativar o negócio na hora H. Já joga aqui, vai pra lá. Tenta correr. Beleza, vai ter que ser assim. Nossa, aí machucou. Saí, Tid, tu zoou o rolê, hein? Ele vai me atacar, ó. Não, correu. Ah, ele vazou na hora, mano! Será que aqui ela me acerta? Isso acerta. Eu posso ficar na água. Na água, como Sharkman, eu curo mais rápido, né? Mas o problema é que o Tid vai recuperar a vida dele. Ô, meu Deus. Tá. Só não deixa ele recuperar, velho. Ah! Tô ficando louco! Nossa, para de gritar! Nossa, não pegou pela pedra, velho. Foi uma tentativa. Você me acertou ainda, mano. Ô, o mais chato do Tid é a Mocreia, mano. É a Largatixa, cara. Tá, ainda bem que a gente tinha isso aqui. Mano, eu não vou arriscar, não. Não vou. Não vou arredar do pé pra tu, não. Olha, mano, ele tá com... Para de... Nossa, mano. Cara, por que o dela atravessa a parede, o meu não? Tá, agora é o meu momento. Ah, moleque! Foge! E olha que mundo belo. Estamos no terceiro mundo. E eu tô com a mini ouro, mano. Essa espadinha é engraçada, hein? Toma. Ó, já vai tomar em stone. Já vai tomar em... Eita. Essa aqui é a espada mais engraçada, na minha opinião, mano. Não tem como. A mini ouro é sensacional. Ela... Ela é... Tipo, ela chega a ser cômica, tá ligado? Olha o barulhinho que ela faz. Ela é engraçadinha, tipo... É... Você não bota a fé, tá ligado? Cara, sensacional. Mas... Ó, stone. Nada contra você, mas eu já vou te burduar. Eu lembro que quando eu conquistei essa espada foi difícil pra caramba. Porque ela é espada dropada pelo hippie Indra. Tem uma probabilidade bem pequena. E eu peguei ela aqui no terceiro mundo, tá? Então ela é uma espada deste mundo. Mas, cara... Tá difícil derrotar... Errou! Já toma. Facada pelas costas. O bom é que as habilidades da mini ouro voltam rápido. Tipo, elas... Elas relativamente voltam bem rápido. Será que eu vou conseguir derrotar ele? Olha, Hancock. Essa espada é utilizada por uma grande mulher. E ela é muito chata. Porque com ela... Meu Deus do céu, mano. Ô, essa espada, ela consegue ser ridiculamente chata, velho. Não, ela deixa pegando fogo. E, além de tudo, ela dá um danozão filé, mano. Eu só tenho que tomar cuidado. Porque, cês tá ligado, né? A Hancock, ela gosta de descer umas porradas, então, daqueles piques, né? Já toma aqui. Se eu ficar moscando, ela vai me derrotar, velho. Tá achando que você vai me derrotar, né, Hancock? Ah, mas aí, usando a habilidade que eu tô usando a minha, fica fácil. Nossa, eu tenho que tomar cuidado. Porque, senão, ela vai me amassar, mano. Tá, mas eu acho que a gente consegue se virar. As habilidades dessa espada voltam rápido e eu tô com 600 de maestria. Essa é a Napoleão, se eu não me engano. Ela é a espada dropada pela Big Mom. Ela é a espada da Big Mom. E ela é muito forte, mano. Eu odeio batalhar contra a Big Mom. Cês vão ver, cês vão ver. A gente ainda tem que ir atrás dela. É por causa dessa habilidade, desse corte térmico aqui. Essa é a habilidade mais chata dela, porque você fica pegando fogo. Só que, tipo assim, a dela parece que tira, tipo, um milhão de vezes mais vida a mais do que a nossa, né? Ih, rapaz, ainda bem que eu saí, velho. Porque se eu não tivesse saído... Nossa, desviei bonito aqui as habilidades da Hancock. Se ela... Mano, se eu grudar na... Se ela me grudar agora... Rapaz, eu tô ferrado. Então, eu não posso ficar parado batendo, não. Eu posso ficar usando assim, ó. Nossa, ela voa lá pra trás. Beleza, pegou nela. Eu tenho a habilidade da minha raça. Deixa eu já ativar aqui. Vou chambrar ela. Toma. Cara, essa habilidade vai ficar muito longe. Toma o corte térmico. Fica aí pegando fogo. Bye, bye. Será que... Será que ela... Ah, ela não vai morrer no fogo. Mas se a gente dar uns dois cortinhos aqui nela e tchau. O Lala, pra enfrentar aqui aquilo admiral, a gente tá com um tridentizão do Catcher Curry, né, mano? E, cara, eu tava pensando, né? Tipo assim, ainda bem que tem essas coisas aqui pra gente enfrentar esses boss. Porque, cara, se isso aqui fosse... Tipo, se a gente pegasse as espadas que tava no primeiro mundo pra enfrentar esses caras, a gente nunca ia conseguir derrotar. E olha, eu... Tipo, mesmo com essas espadas, a gente ainda tá tendo dificuldades. Na verdade, eu acho que eu não upei. Eu acho que eu não upei, né? Deixa eu upar aqui rapidinho, que ela não tá me vendo. E pronto. Aí já fica mais deles. Agora sim. Ela é level 1750? Beleza. Então já toma aqui. E é uma espada que dá bastante dano até. Tá, pelo que eu vi aqui, eu tenho que usar o puxão primeiro. E daí depois eu uso o Z. Mas... Ah, mentira que tu fez isso na hora. Oh, minha queridinha. Então tá, vou esperar. A gente usa o puxão. E usa esse aqui, ó. E manda pra longe. Brau! Eu não quero você perto de mim. Você tá achando que eu sou o quê? Se você ficar usando esse Sharkman Kung Fu aí do Paraíguas, tu vai me derrotar. Tá, a vida tá curta. Nossa, eu usei a minha raça na hora certa. Vamos tentar dar o máximo de hit aqui agora. E já foi! Agora eu estourei, hein? Elefante com a foice. Nossa, mas eu estourei demais. Ó! Mano, essa é uma das sem dúvidas. Da tipo espada, o que você quiser chamar mais louca que existe. Só que, cara, pra derrotar o elefante não é fácil, mano. Não é fácil, tá? O elefante aí, ele é um bozinho chato. Então a gente tem que tomar cuidado. Tipo, quando ele vai usar as habilidades dele, ó. Quando ele dá o grito, ó. A gente tem que tentar sair de perto. Porque senão, o bicho alastra. E tipo assim, ficar batendo, tentando trocar dano com ele aqui, ó. Não vai dar certo, porque a gente vai tomar habilidade. Se por um acaso eu tomar o stun dessa habilidade, no tempo que eu ficar perto dele, mano, ele vai chambrar nós no dano, velho, ó. Ele vai usar habilidade em mim. Já tinha previsto isso. Vou dar uns... Mas olha a velocidade que ele bate com esses rooks dele. Então, tipo assim, mano... Ó, e é meio arriscado a gente ficar vacilando perto dele. Então, eu vou tomar cuidado aqui. Quando ele começar... Ó, se eu estiver longe, a habilidade dele não vai pegar em mim, ó. Ó, vamos ver. Eu acho que não consegue nem ativar. Quando ele der animação, se a gente conseguir dar um TPzinho pra longe, melhor ainda. Tá, esse aqui não pegou bastante dano. Vamos jogar um ciclone pra lá. Ó. Se ele vai usar a habilidade, a gente tenta dar um TPzinho pra longe. Ih, meu TP não tinha voltado. Tá, agora quando a raça vem... Quando a habilidade da raça... Ai, aí eu vacilei. Quando a habilidade da raça vem, eu tento dar uns danos nele, mano, pra poder acelerar o processo. Se não, a gente chora. E a gente tem que tomar cuidado, né? Se eu ficar tentando trocar hit assim com ele, não vai dar muito certo. Eu vou abrir pra longe. Vai lá, meu filho. É só ter calma, velho. As habilidades aqui... Ele vai usar a habilidade... Nossa, cara, não tem como escapar disso aqui. Eu já escapei algumas vezes, mas eu confesso que eu não mancho qual que é o padrão pra poder ficar sempre escapando, tá ligado? Vai pra longe lá. E vamos esperar dar uma recuperada nessa nossa vida, velho. Tipo, pra ele pelo menos não usar a habilidade, é simples. É só você ficar, tipo, pegando a distância dele. Entendeu? E não fique sem dar hit nele, porque senão ele vai recuperar a vida. Então, aqui, ó. Ah, e aí eu vacilei, hein? Ó, vamos... Ele vai usar a habilidade agora. É muito provável que ele use. Então, eu dei um hit nele, eu posso ficar de boa. Joga lá o negócio pra lá e tá suave. Ok, ele tá com pouquíssima vida. Eu não posso vacilar, porque eu também tô com pouquíssima. Agora tá pra ele usar algum... Alguma habilidade. Eu vou esperar um pouquinho mais. Pelo menos minha vida voltar pra um 5k ali. Vou usar uns furacão aqui, que eu sei que ele não me alcança. Eu poderia ficar fazendo isso até derrotar ele, mas... Eu não preciso, tá? Eu vou usar a habilidade aqui agora. Eu tampo com a minha raça. Dou uns hitzinhos. Uso o meu X e uso o meu Z. E finalizado, moleque. Tô dominando. É, rapaz. Isso é, rapaz. Não sei se eu fico feliz, se eu fico triste. Eu tô com, simplesmente, uma dual curse katana. Ou a katana dupla amaldiçoada. Esse chuchuzinho aqui, ó. Coisa mais linda em Papai 6. Isso é de maestria. Mas, cara, quando eu lembro que é esse bicho aqui, mano, já me dá até um calafrio, ó. Vamos usar as habilidades como a gente tem que utilizar, né? E a gente sabe que é uma das habilidades que... Tipo, é uma das espadas mais rápidas de bater e também umas que mais dá dano. Então, mano, olha o dano que eu dei em questão de segundos. Joga lá o furacão e blau. Tipo, não vai ser toda vez que eu vou conseguir ficar segurando as habilidades. Principalmente contra o Beautiful, mano. Você está ligado que o bicho é ensabuado, né, véi? E, ó. Mas é uma espada que brinca legal. O negócio do Beautiful, mano, que é chato, é que daqui a pouco vocês vão ver, tá? Daqui a pouco vocês vão ver. Quando ele chegar na segunda forma dele... Deixa eu dar uns danos nele aqui agora. Aproveitar, né? Aproveitar. Eu não posso deixar a minha vida descer muito, não. Nossa, que da hora. Tipo, se ele está perto de mim, acho que quando eu estou fazendo aquilo ali, dá dano. Eu nunca tinha prestado atenção nisso, né? Vou tentar fazer aqui perto dele, ó. Nossa! Ah, e pior que dá stun nele. O problema é que ele consegue usar a habilidade dele, né, véi? Isso daí para nós vamos ver, ó. Nossa, 6 mil de vida para lutar contra ele daqui a pouco. Não vai dar muito certo, não. Deixa eu usar isso aqui já. Vamos dar ele para longe e começar a recuperar a minha vida antes dele se transformar, tá? Porque depois que ele se transformar, meu amigo... Ah, eu chicote a estrala. Nossa, mas... Pera aí. Ele não se transformou, não, né? Se transformou. Olha o bicho vindo, moleque. Resetou a vida a tudo. Corre. Corre. Errou! Nossa, agora para a gente derrotar esse atinambra só desse jeito aqui, véi. Vai ser uma disputa, hein, mano? Nossa, ele é um boss que a gente não pode deixar chegar perto nunca, tá? Porque se ele chegar, rapaz, arranca até sua arma. É, as habilidades eu vou ter que usar depois que ele usar a dele, mano. Senão eu estou lascado. Vai, erra aí a sua. Aí, errou. Aí, agora eu posso chambrar um pouquinho. Só que eu acho que eu tenho que usar o X primeiro, né? Porque senão eu não consigo usar ele depois. Tá, usou agora? Então qual que vai ser a boa? Já vou jogar aqui. E pronto. É isso. Ó, 7k de dano tá legal. Eu não vou ficar segurando os negócios para poder usar, não, véi. Vamos dar uns corre aqui. Esperar ele usar a habilidade dele. Usou. Xzão. É isso. Tá, não vou ficar brincando muito, não. Nossa. Olha, essa aqui foi boa, hein? Salvo pelo gongo. Estou quase arrancando a metade da vida do bicho. Eu falei, eu não vou ficar segurando, não. Vamos embora, moleque. Está com só um tequinho de vida. A gente não pode ficar brincando muito, não. E, ó, tá quase. Tá quase. Eu só não posso tomar cuidado para arretar, né? Tipo, ficar reto. Porque senão ele vai usar a habilidade igual ele usou aqui em mim agora. E tomar cuidado, mano. Uma habilidade dele aqui é vral, tá? Esses 2k de vida aqui não é o suficiente, não. Ó, quase. Mas eu acho que agora vai ser o fim dele se pá, mano. Toma, Biurifo. Chegamos no final boss. O último boss de todos. E, cara, e ouro branca, mano. Essa daqui é a lenda. Meu Deus do céu. Essa daqui para a gente conseguir uma trabalheira. Mas vamos ver, ó, como é que a gente se sai. E ourozinha, né? Daqueles piques do jeito que tem que ser. E, ó, a gente já está salvando aqui a Big Mom do jeito que tem que ser. E já tome ele. Cara, ela parece que não dá tanto dano igual, tipo, a Dual Cursed, mano. Parece que a Dual Cursed é até melhor, né, mano? Não sei aí. A Big Mom está brava. Está me irritando mesmo assim, né? Mas a gente aqui, a gente não pode marcar a touca. Olha aí. Pô, eu falo para vocês, mano. Essa espada, tipo, parece que dá mais dano na mão dela do que na nossa. Deve ter alguma coisa, tipo, de buff de boss, né? Eu tenho que tomar cuidado agora. Porque se eu tomar qualquer hit dela, eu vou de Valo, né, mano? Deixa eu só jogar isso daqui e tomar cuidado. Cara, e aí, ouro, eu acho que ela é uma das espadas mais antigas que tem aí do Blox, né? Ela é fortuna, assim, porque ela é de Game Pass, tá ligado? Então, mano, ela é, acho que é a espada que, tipo, muita gente quer, né? E é difícil eu conseguir ela, porque o preço dela aqui no jogo é muito caro, tá ligado? Então, assim, acho que é por isso que talvez nem todo mundo tem. Tipo, talvez para um gringo é mais fácil, porque o Robux para ele é mais barato. Mas para a gente é muito caro. Então, pegar uma e ouro dessa aqui é complicação. Mas, cara, Big Mom, tu acha que tu vai ter chance comigo, minha filha? Mas não vai. Pouquinho de vida agora na Big Mom. Eu acho que eu só vou usar a habilidade aqui, ó. E vou chambrar ela na raça mesmo aqui, ó. Na habilidade da raça. Agora, usar o hack da observação. E, mano, concluímos, cara. Conseguimos derrotar todos os bosses. Igualando todos os leves da maneira que tem que ser, da forma certinha. E, finalmente, agora eu vou poder voltar a comer as minhas frutas. Porque sem fruta no Blocks Fruits, rola não.